Daniel Freitas, tio Chico, o senhor tem quantas motos e quais? Daniel, eu prefiro não falar quantas eu tenho nem quais. Eu tenho algumas, eu tenho umas motinhas que legais. Porque as pessoas não entendem, entendeu, Daniel? Desculpa, Daniel, quando você fala o que você tem, muita gente vai bater palma e dizer assim, poxa, que legal, tio Chico tem umas motos massa. E algumas outras pessoas vão dizer, pô, que cara babaca, ele tá ostentando. Então, eu prefiro não falar nada. Vocês nunca viram um vídeo meu mostrando todas as minhas motos, entendeu? Porque eu acho que não recrimino quem faz isso. Não recrimino. Inclusive tem produtores de conteúdo que se beneficiam mostrando as suas motos. Aí tiram uma foto, cara, assim com os braços abertos. Mostrando as motos todas que tem. Eu prefiro não fazer isso. Nunca fiz, tá gente? Nunca fiz. Nunca, 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 nem farei. Por quê? Eu não vou dizer que eu nunca farei, porque, sei lá, vai que um dia uma revista tipo Caras me chama pra, sabe, ostentar, eu botar um medalhão aqui com um cifrão. Não sei. Vai que eu queira. Mas eu prefiro não fazer isso, porque, infelizmente, o brasileiro, ele não bate palma pra quem... pra quem vence, pra quem tá batalhando, pra quem conquista. Ele não vê dessa forma. Ele vê que você tá ostentando, tá tirando onda. Sei lá, o que você roubou, você fez qualquer coisa de errada pra poder alcançar. Ou então tem inveja. Entendeu? Mas nunca... Tem gente que pensa assim, né? Legal, pô, pô, tio Chico batalhou, conseguiu. Mas eu prefiro não dizer quais nem quantas eu tenho. É só assistir aqui o canal que vocês vão ver quais as motos que eu tenho e quantas eu tenho. Mas saibam que a minha primeira moto zero quilômetro eu comprei em 2019. Em outubro de 2019. A minha primeira moto zero quilômetro. A minha. Porque eu tirei um monte de motos zero quilômetro pros outros. Mas pra mim, nunca tirei. Então a primeira moto que eu tive, zero quilômetro, eu comprei com 41 anos. Em 2019. 41 anos. Outubro de 2019. Eu me presenteei com essa moto. Porque meu aniversário é dia 6 de outubro. Então eu me presenteei com essa moto. E aí no mês seguinte eu comprei outra. Zero também. Chutei o pau da barraca. 41 anos esperando pra poder comprar uma moto zero quilômetro. Então hoje eu me dou esse direito de ter isso. Mas trabalhando muito. E um beijo, Daniel. Espero que você entenda. E um beijo, Daniel. E um beijo. Legenda Adriana Zanotto